No vídeo de hoje você vai ver a segunda parte da biografia de Eugênia de Montijo. Se ainda não viu a primeira, é só clicar aqui nesse card para ver a parte 1 e conhecer os inícios dessa imperatriz, que é muito pouco conhecida, ainda que como imperatriz ela tenha sido muito mais protagonista que outras monarcas. Por exemplo, ela assumiu a regência do império em até 3 ocasiões, em uma época em que na França as mulheres não tinham nenhum poder político e nem mesmo direito a voto. Assine o nosso canal se você gosta de saber sobre a vida de grandes monarcas do passado. E se gostar desse vídeo, dê um like para ajudar o canal a crescer. Hoje no História e Biografia, Imperatriz Eugênia de Montijo, segunda parte. No dia 29 de janeiro de 1853, um sábado, Napoleão III e Eugênia de Montijo se casaram numa cerimônia civil. Ela usou um vestido de seda vermelho e um colar de pérolas, presente de Napoleão. No dia seguinte, os sinos badalavam na Catedral de Notre-Dame, esperando a entrada dos noivos para celebrar o casamento no religioso. Os parisienses lotaram as ruas para admirar Eugênia, que chegou radiante com um vestido de veludo branco, copiando a ideia de vitória do Reino Unido. Eles escolheram a igreja de Notre-Dame porque havia sido o palco de todas as cerimônias religiosas da história da França, e principalmente por ter sido o lugar sagrado preferido de Napoleão Bonaparte. Além disso, o casamento deveria receber a maior pompa possível. Eugênia era a noiva ideal para aparecer nas capas de todas as revistas. Ainda não existiam, mas a ideia já estava formada. O vestido branco de Eugênia tinha uma cauda super longa. Sob o véu, ela usou a diadema de safiras e brilhantes que Josefine usou no dia da sua coroação. Na cintura, ela usava o cinto de safira que Napoleão Bonaparte havia dado de presente à Imperatriz Maria Luisa. A recepção aconteceu no Palácio das Tulherias. O casal, ao sair da igreja, cumprimentava a multidão que gritava frenética, Viva a Imperatriz! Viva o Imperador! Algo que parecia incrível depois de tudo que havia acontecido na história recente da França. Naquela mesma cidade, menos de 100 anos atrás, a multidão se amontoava para ver a decapitação do seu rei e de sua rainha. Eugênia começou uma nova vida como Imperatriz no Palácio das Tulherias e teve que ser muito astuta para aprender rapidamente como aquela corte que não a recebeu de braços abertos funcionava. E o seu primeiro ato público impactou a todos. A cidade de Paris deu-lhe 600 mil francos como presente de casamento para que ela pudesse adquirir joias. Ela imediatamente rejeitou esse dinheiro. Disse que já tinha muitas joias e que queria que aquele presente fosse usado para algo mais útil. E assim, ela fundou uma instituição de caridade, a Casa Eugênia Napoleão. Uma residência moderna e confortável para meninas sem recursos. A maioria órfãs. Ela supervisou pessoalmente tanto a construção da casa quanto o que as meninas aprendiam. Fez questão de frisar a importância da higiene corporal e do esporte na educação das moças. A própria Eugênia adorava esporte e exercitava o corpo regularmente. Posteriormente, fundou outras residências e hospitais para doentes incuráveis, que ela mesma os visitava sem medo. À época, nos bairros mais pobres de Paris, havia epidemias de cólera com regularidade. Existem muitas imagens que representam a Imperatriz indo a esses locais para visitar os doentes, ainda que seus conselheiros lhe diziam que não fosse, porque era muito perigoso. Ela era muito religiosa, uma católica fervorosa. Muitas vezes a chamavam de beata. A caridade fazia parte do programa político do Segundo Império para modernizar a França. Napoleão, no início, foi subestimado pelo mundo todo. A maioria dos políticos diziam que ele era um líder insignificante e que conseguiu ser imperador somente pela força do nome Napoleão. E ele sabia que o seu império ainda era frágil. O seu passado, nada glorioso, não era como o do seu tio Napoleão Bonaparte, um general de renome que havia conseguido tantas vitórias. Napoleão III sabia que estava em desvantagem e não tinha nada para mostrar. E após a queda do seu tio, a França era uma potência de segunda categoria. Mas, no início do seu governo, ele foi um político inteligente e astuto e soube compreender as forças e os movimentos populares do seu tempo. E juntamente com Eugênia, usou isso para aumentar o poder do império. Para se estabelecer entre os grandes soberanos, era preciso deslumbrar a Europa. E Napoleão quis modernizar o país. E junto com o prefeito de Paris, Eugène Haussmann começou a transformar a cidade, que em menos de duas décadas passou de ser uma cidade medieval, suja e sombria, a ser a cidade mais moderna do mundo. Haussmann destruiu bairros inteiros para construir largas avenidas e espaços verdes. Napoleão queria fazer da França um país moderno com vias de comunicação, com iluminação pública e saúde para todos. Ele acreditava que o progresso tinha que beneficiar toda a sociedade para acabar com a miséria. A nova cidade de Paris, recém construída, recebeu iluminação pública com lâmpadas de gás. Ele estimulou a economia e o crescimento industrial. Com o surgimento da classe obreira, favoreceu a construção de casas populares e instituições de crédito, fundou sociedades de ajuda mútua e organizações de trabalhadores. Sem sombra de dúvida, o Segundo Império estava dando o que falar. E era o que Napoleão III queria. Organizava festas luxuosas nas quais Eugênia foi designada para um papel vital, animar a festa. Eugênia adorava uma festa e soube como fazer disso o seu trabalho. Possivelmente tenha sido a primeira relações públicas, porque ela não somente estava lá para se divertir e entreter. Havia propósitos políticos em todos aqueles grandes bailes. E a Imperatriz Eugênia sempre aparecia impecável com seus vestidos e joias. E tudo o que ela usava, fazia ou dizia, causava um grande impacto na corte e na sociedade. Todos ficavam sabendo e se interessavam. Por exemplo, ela começou a usar a crinolina. E o sucesso dessa peça do vestuário feminino foi tanto que marcou o surgimento da indústria da moda propriamente dita, o primeiro modismo universal. Eugênia foi a grande impulsora da moda, pelo surgimento da indústria naquele momento. O que ela usava era copiado e fabricado. E nesta época, com o surgimento da indústria química, vieram os tecidos coloridos. E como Eugênia adorava se cobrir de novidades, ficou encantada com aqueles vestidos. Última inovação, de várias cores, fortes, brilhantes e alegres. E nesse ponto, ela aproveitou para reativar a indústria da seda e promover rendas artesanais. As fábricas de seda na cidade de Lyon foram modernizadas. E isso foi se espalhando e alcançando outros setores da moda. Todos queriam ser fornecedores da imperatriz. O perfumista Pierre François, fundador da Casa Guerlain, criou um perfume exclusivo em sua homenagem. O frasco foi detalhadamente desenhado com um dos símbolos da dinastia Bonaparte, a abelha. A imperatriz Soube começou a usar o perfume. A colaboração deu certo. Uma ideia que agradou e foi um sucesso absoluto para a propaganda imperial e permitiu Guerlain fazer negócios com outras casas reais e europeias, ganhando fama mundial. Elevou a marca Guerlain a um nível até aquele momento desconhecido. E com a chegada do trem a vapor, era muito mais fácil exportar de Paris. A imprensa ilustrada, altamente necessária naquele momento, cresceu de forma excepcional, ilustrando a moda e o que se usava naquele momento, criando um novo comércio e se desenvolve as lojas de departamento e, posteriormente, a venda por catálogo. E tanto as mulheres da burguesia como as que viviam nas províncias começaram a copiar os vestidos da imperatriz Eugênia. Todas essas inovações e interesse do Segundo Império em aproveitá-las para ajudar no crescimento do país era maravilhoso e, como é de se esperar, os imperadores trabalharam muito para o bem-estar social e econômico do país, mas, em troca, eles queriam fidelidade e apoio absoluto ao império. E, apesar de que aquelas festas e bailes pareciam superficiais e cheias de frivolidades, sempre havia ali interesses políticos e o imperador sempre mostrava publicamente a confiança que tinha em Eugênia, principalmente diante dos soberanos de outros países. A imperatriz era o seu braço direito e ajudava ativamente no jogo da diplomacia e, em pouco tempo, perceberam que, se ela falasse com algum embaixador, se interpretava como um sinal de que o império desejava uma aproximação com aquele país. Em 1855, em um evento em que se reuniram monarcas de todo o mundo, ela se aproximou da rainha Vitória do Reino Unido. Aquela foi a primeira vez que as duas se viam. Vitória era muito respeitada por restaurar a dignidade da monarquia britânica. Napoleão III tinha grandes esperanças em manter uma íntima relação com a Inglaterra, que naquele momento era uma grandíssima potência europeia que poderia ajudar a colocar a França no centro das relações internacionais. Aquela aproximação entre as duas mulheres, que no início era por motivos políticos, com o passar do tempo, foi se tornando em uma grande e verdadeira amizade. O ritmo de vida no palácio era frenético e Eugênia não parava. Era extenuante, inclusive para ela, que adorava todas aquelas reuniões e eventos sociais. A corte se movia, viviam uns meses em Saint-Claude e depois se transladavam ao palácio de Fontainebleau. As visitas, audiências e exposições eram contínuas. Em uma reunião ou evento reservado com os imperadores, podiam comparecer até 500 pessoas. E se era um evento oficial, havia de 3 a 4 mil convidados. Sem falar em todo o vestuário de Eugênia, que ela mesma escolhia. Sempre era impecável nos mínimos detalhes e também as instituições de caridade que ela gostava de supervisar pessoalmente. Tudo era esplendoroso. Naquela época, ainda não existiam, ou pelo menos não existia o termo paparazzi. Pelo simples motivo de que a máquina fotográfica não estava disponível ainda. Já havia sido criada, mas faltava um pouco até que se tornasse um material acessível. Porém, os curiosos e a imprensa ilustrada seguiam Eugênia, que sempre ia passar os verões em Biarritz para descansar. E com isso, o que ela conseguiu foi levar uma legião de fãs e curiosos àquela localidade, que ficou de moda durante anos. E todos os aristocratas, nobres e burgueses, também iam passar os verões ali. Assim, nasceu o conceito veranear. E embora toda a sociedade aparentasse que se deixava levar pelas inovações do segundo império, as críticas também choviam contra ele. A oposição era feroz e considerava que a corte era superficial, frívola e inútil. Só servia para gastar dinheiro e a responsável de tudo era a imperatriz Eugênia. Ela sempre era culpada por tudo, muito criticada por se importar somente com vestidos e acusada de gastar milhões em joias. Era verdade que ela adorava as joias e sempre as usava, principalmente pérolas e diamantes. Apesar da grande reforma e melhora com a política imperial, na França continuava havendo muitos pobres e necessitados e circulavam panfletos difamatórios contra Eugênia. Um dos seus maiores críticos era Victor Hugo, um forte opositor ao Segundo Império. Um dos seus alvos principais era a Imperatriz Eugênia. Desde o exílio, Victor Hugo gostava de dizer que a águia havia se casado com uma galinha e que por trás de toda aquela ostentação havia muita vulgaridade na Imperatriz. O Segundo Império trabalhava incansavelmente para se estabelecer como instituição forte e legítima e havia uma tarefa considerada essencial que somente Eugênia podia fazer e era dar um herdeiro para a continuidade da dinastia. Desde seu casamento em 1853, Eugênia tentou engravidar. Teve um primeiro aborto depois de uma queda enquanto andava a cavalo. Os médicos disseram que devido a esse aborto ela não poderia ter filhos sem correr riscos consideráveis. Mas, no dia 16 de março de 1856, ela entrou em trabalho de parto e depois de muito sofrimento a Imperatriz deu à luz seu único filho, o príncipe imperial Napoleão Eugênio Luiz Bonaparte. O porvido Segundo Império estava garantido. Eugênia ganhou mais respeito após dar à luz um herdeiro. Afinal, muitos acreditavam que não seria possível, pois além da queda que provocou o primeiro aborto, ela também já tinha 30 anos, uma idade que à época se considerava que uma mulher era velha demais para ter filhos. A alegria foi tanta que o batismo da criança em 14 de junho de 1856 foi um grande acontecimento, inclusive mais faustoso que o casamento dos pais. Para fechar com chave de ouro, Napoleão e Eugênio decretaram que iam apadrinhar a todas as crianças francesas nascidas no mesmo dia em que nasceu o príncipe imperial. Com a chegada da fotografia, a felicidade da família foi amplamente exposta, o que permitia aos cidadãos conhecê-los melhor. No outono daquele mesmo ano, os imperadores decidiram dar mais um passo para se aproximar ainda mais aos súditos e criaram as séries de Compainy. Consistia em convidar os cidadãos a passar uma semana com os imperadores no palácio de Compainy. A imperatriz convidava escritores, artistas e cientistas para passar um tempo com eles. Uma ideia absolutamente inovadora. Nenhuma corte fazia aquilo. Para estar assim com os monarcas, a pessoa tinha que ser nobre ou ter uma ascendência impecável. Mas, nas séries de Compainy, os imperadores passavam tempo com qualquer um. Não importava sua ascendência, o que importava era o talento. Eles também quiseram se diferenciar dos soberanos anteriores, abolindo todas aquelas rígidas etiquetas, tornando o ambiente mais descontraído e confortável para todos. O cientista Louis Pasteur ficou impressionado quando a imperatriz mostrou um genuíno interesse em sua carreira e suas investigações. Ele era republicano, mas depois de conhecer pessoalmente os imperadores, confessou que sentia uma grande afeição por eles. A imperatriz ficou sendo oficialmente a intermediária entre o mundo das artes e da cultura e o imperador, desempenhando o que hoje conhecemos como o papel de primeira dama, contribuindo para o desenvolvimento político, social e cultural do país. Não se limitou somente a ser esposa de imperador, enfeitando o trono. A imperatriz Eugênia tinha um temperamento forte e como esposa, se havia algo que ela não sabia lidar, era com as traições de Napoleão III. Ele sempre foi um homem mulherengo, antes e depois de estar casado com ela. Se sabe que depois do nascimento do príncipe imperial, Eugênia dormia em outro quarto, pois lhe haviam recomendado não ter mais filhos, porém, ela não suportava as traições do marido e teve mais de uma crise de ciúmes em público. Uma vez, quando eles voltavam de uma viagem, de repente, um cachorrinho correu aos pés do imperador, querendo brincar com ele. Eugênia se perguntou imediatamente de quem era aquele cachorro e quando ela olhou para cima, ao final da escada, havia uma das amantes de Napoleão esperando-lhe. Eugênia se sentiu humilhada, fez um escândalo, pegou as malas e foi embora. Ela era daquele tipo de mulher que jamais aceitaria essa situação sem dizer uma palavra, mas ela sempre voltava. Sabia do peso do seu compromisso com o marido, o império, com o filho e também com a sua religião. Havia um vínculo indestrutível entre o casal. Eles jamais se separariam. Como mãe, ela era rígida com a educação do príncipe, exigente, e o criava com firmeza para que fosse um grande imperador. Enquanto isso, Napoleão III o tratava de uma forma muito mais despreocupada e mimava muito o filho. Confiava totalmente em que Eugênia faria do menino um homem forte e preparado para suas futuras responsabilidades. Com o tempo, Eugênia foi consolidando a boa amizade que ela tinha com a rainha Vitória e a imperatriz Cici, mas ela continuava tendo grandes inimigos. E um dos mais ferozes estava dentro de sua própria família. Era o príncipe Jerome, primo de Napoleão III. Ele odiava Eugênia com todas as suas forças. Nunca a aceitou, nem como esposa do imperador e nem como imperatriz. Mas ele tinha motivos para agir assim. Pela ordem sucessória, ele esperava atuar como regente, já que ele era o herdeiro legítimo do Segundo Império. Mas isso foi somente até o nascimento do príncipe imperial, que passou a ser o herdeiro ao trono. Após o nascimento do menino, o ressentimento do príncipe Jerome só aumentou, chegando ao ponto de que ele nem fazia reverência a Eugênia e nem a cumprimentava quando passava perto dela. Napoleão se deu conta disso e imediatamente após o nascimento do príncipe, decretou que Jerome deixaria de ser o regente, colocando Eugênia no seu lugar e começou a prepará-la para o posto. Tanto o ministro do interior quanto o ministro de relações exteriores, passariam a enviar regularmente relatórios à imperatriz para que ela se familiarizasse com a política do império, caso ela tivesse que assumir a regência algum dia. Em 1858, houve um atentado contra os imperadores. O nacionalista italiano Felice Orsini, que acreditava que a França estava atrapalhando na unificação da Itália, jogou uma bomba na carruagem dos imperadores enquanto eles se dirigiam a uma apresentação de ópera. E ainda que Napoleão e Eugênia não se machucaram, vários postos de gás explodiram. O atentado causou 12 mortes e pânico na cidade. Apesar disso, eles continuaram a pé. Eugênia estava com o vestido manchado de sangue. Eles assistiram o espetáculo e no final todos aplaudiram o casal. Os que os acompanharam aquela noite disseram que foi ela quem teve a ideia de continuar. Assim, mandaria uma mensagem aos terroristas de que o império seguiria em frente apesar de qualquer coisa. Esse atentado precipitou no ano seguinte, em 1859, a guerra da Itália contra a Áustria. Napoleão liderou a campanha pessoalmente e Eugênia exerceu pela primeira vez como regente. E mesmo após a guerra, Napoleão III, que voltou vitorioso ao seu país, continuou convidando Eugênia para assistir às reuniões do Conselho de Ministros. Nesse mesmo ano, Eugênia recebeu a preocupante notícia de que sua única irmã, a duquesa de Alba, havia sido diagnosticada com tuberculose. Eugênia enviou um barco à Espanha para transladá-la a Paris, mas a doença era grave e a sua irmã Francisca faleceu em 16 de setembro de 1860 com apenas 35 anos. Durante seu primeiro período de regência e depois, Eugênia foi duramente criticada por alguns ministros e pela oposição, que diziam que ela arruinaria o país e que não entendia nada de política. Era uma época em que as mulheres não tinham direitos políticos, nem podiam administrar seus próprios bens e nem sequer assinar um contrato. Portanto, ser regente da França era uma posição difícil, inclusive para Eugênia. Mesmo assim, foi regente outras duas vezes, em 1865, quando o Imperador esteve na Argélia, e nos últimos momentos do Segundo Império, já em 1870. Durante suas regências, tratou de melhorar a saúde e a educação das crianças e criou sociedades destinadas a ajudar financeiramente mulheres e mães carentes, principalmente abrindo creches. Ao mesmo tempo, ela incentivava outras mulheres do seu círculo social a apoiar e ajudar nesses projetos, como a esposa do barão Hausmann, que a pedido de Eugênia assumiu a supervisão das creches. Ela também apoiou a polêmica lei do ministro Victor Durui, que garantia educação obrigatória e gratuita nas escolas primárias, para meninos e meninas, e também o projeto de abrir o ensino superior para mulheres. A Igreja Católica criticou duramente esse projeto, dizendo que era uma abominação, e logo Eugênia, uma mulher tão católica e próxima ao Papa, estava apoiando. No que se refere à cultura, ela inovou ao conceder a Gran Cruz da Ordem Nacional da Legião de Honra, um importante prêmio francês a uma mulher, a pintora Rosa Bonnier. Ela quis modernizar, dando um destaque especial às mulheres, inclusive propôs um projeto que daria liberdade a elas de gerir e administrar seus bens. Porém, ao próprio imperador, essa ideia soou absurda, e ele disse não, o que gerou discussões entre o casal. Ela não gostava de ser contrariada e muitas vezes tinha ataques de ira na frente dos ministros e era bastante impulsiva. A imperatriz também tinha defeitos, falava muito e depressa, queria que tudo fosse resolvido na hora, causando desafetos entre os ministros e dando munição para a oposição falar mal dela. Ela desempenhou um papel fundamental na construção do canal de Suez e também foi a grande protagonista durante a sua inauguração em 1869. Soberanos do mundo inteiro foram convidados a ir à terra dos faraós para ver o canal de Suez sendo inaugurado. Para destacar a importância desse ambicioso projeto, a imperatriz Eugênia estava lá, atraindo todos os olhares. Na época, Napoleão III estava muito debilitado pela litíase renal que padecia e Eugênia o representava com sucesso. O mundo inteiro ficou na expectativa, todos queriam comparecer. A imperatriz Eugênia foi a inauguração acompanhada de jornalistas e repórteres que foram convidados para cobrir o evento. Mas dessa vez, não somente a inauguração, eles também cobriram a viagem e a chegada da imperatriz ao lugar, o que também seria a inauguração de um novo tipo de publicidade. A inauguração do canal de Suez foi um sucesso diplomático e econômico impressionante, mas ninguém podia imaginar, nem mesmo ela que aquela seria a última vez que ela defenderia o prestígio do segundo império. Apenas um ano depois, em 1870, o império cairia e a culpada foi Eugênia, a estrangeira espanhola que levou a França ao desastre. Tanto a oposição quanto aqueles que não a suportavam, dentro do império a culpavam de tudo. Essas difamações que faziam dela começaram a ganhar força quando o segundo império começou a enfraquecer diante da política internacional. Eugênia foi a instigadora da invasão francesa no México para formar um novo império naquele país, colocando como imperador o arquiduque Maximiliano de Habsburgo. Entre outros interesses, ela viu a possibilidade de fortalecer o poder católico na América do Norte, bloqueando o caminho para os Estados Unidos, que na sua maioria era protestante. Mas essa tentativa de estabelecer e controlar um segundo império no México foi um desastre total. Se perderam milhões de vidas de soldados do exército francês, que foi enviado para proteger o império de Maximiliano e Carlota. E o desfecho dessa ideia de estabelecer um novo império no México, que Eugênia publicamente incentivou e apoiou, não poderia ter sido mais vergonhoso, já que Napoleão III teve que retirar o seu exército às pressas do México para proteger o seu próprio império, dos exércitos prussianos que se levantavam contra a França. E essa ação, além de vergonhosa e humilhante para o império francês, também foi trágica, já que sem a proteção do exército, o imperador Maximiliano ficou totalmente desprotegido e acabou sendo fuzilado pelos republicanos mexicanos em 1867. Toda a Europa ficou estarrecida e a imperatriz Eugênia começou a ser vista como manipuladora de Napoleão III, que já estava doente à época. Antes, ela era julgada por ser fútil e se preocupar apenas com seus vestidos e agora era acusada de se intrometer na política, metendo os pés pelas mãos e levando França à beira do abismo. Ela também foi considerada a culpada de França perder os territórios de Alsácia e Lorena na Itália. Nos últimos anos, as relações internacionais foram ficando ainda mais tensas. Bismarck queria criar um grande estado prussiano e o Segundo Império era um obstáculo para ele. Eugênia apoiava a guerra e em 19 de julho o imperador Napoleão declarou o início das hostilidades na Guerra Franco-Prussiana. Eugênia estava muito equivocada. Ela incentivou o imperador a dirigir os exércitos. Mas naquele momento com seus problemas renais, ele não podia nem se aguentar em cima de um cavalo durante mais de 15 minutos. Dizem que ela foi muito contundente com ele, que somente havia duas formas de retornar à França, morto ou vitorioso. Como imperador, ele não poderia se permitir voltar derrotado. Ele partiu para a guerra e ela exerceu a regência, mas imediatamente recebeu telegramas anunciando a superioridade do exército prussiano. A oposição aproveitou o caos e ameaçou com derrubar o Segundo Império. O exército francês foi encurralado em 2 de setembro de 1870. O imperador foi capturado na Batalha de Sedan e entregou a sua espada, se rendendo e assumindo a derrota. Foi feito prisioneiro. Enquanto isso, na França, a oposição, as forças da Terceira República tomaram o poder. Destituíram Napoleão como imperador. Se proclama a Terceira República em Paris em 4 de setembro de 1870. O império definitivamente se desmoronou depois de 18 anos no poder. Eugênia, apavorada, se veste com simplicidade, pega o seu filho e escapa de forma clandestina ao sul da Inglaterra, onde os amigos a esperavam. A Terceira República se encarrega de continuar difamando Eugênia. Existem muitos panfletos e caricaturas que foram feitos à época. Os republicanos institucionalizaram desde o início um ódio à Imperatriz Eugênia e se encarregaram de apagar a sua memória ou difamá-la, como fez Pierre Larousse na sua enciclopédia e dicionário universal. Ela tinha 44 anos quando foi destituída do título de Imperatriz. Encontrou refúgio na Inglaterra com a ajuda da sua amiga a Rainha Vitória, que a instalou em uma mansão em Candon House, perto de Londres, onde cuidou do filho de 14 anos e esperou ansiosamente o retorno do marido. Quando foi solto, no início de 1871, a maioria dos serviçais da corte de Napoleão e Eugênia os seguiram e quando ele voltou à casa encontrou a todos trabalhando junto à Imperatriz. Rapidamente, os ex-imperadores começaram a procurar formas para restaurar o Império, mas eles eram vigiados bem de perto pela Terceira República que queria evitar qualquer contra-golpe. Porém, a saúde do Imperador só piorava e em 9 de janeiro de 1873, Napoleão III faleceu aos 64 anos. Renegado pela República Francesa, ele não teve direito a nenhuma homenagem naquele país. Mas a Rainha Vitória organizou uma cerimônia militar que teve um grande impacto. Mais de 20 mil pessoas participaram do cortejo e funeral de Napoleão III, algo que os republicanos franceses consideraram uma afronta. Eugênia agora teria que defender sozinha a herança do Segundo Império e trabalhar para restaurar Napoleão IV ao trono francês. o seu filho que naquele momento tinha 17 anos. Incansável, ela acompanhou o filho e o apresentou a todas as cortes europeias. Era um rapaz inteligente e brilhante que quis fazer carreira militar e solicitou a Rainha Vitória fazer parte do exército britânico, já que não podia ser parte do exército francês. Aos 23 anos e contra a vontade de sua mãe, foi para a África do Sul para lutar ao lado dos britânicos. Mas, no dia 1 de junho de 1879, enquanto patrulhava, ele caiu do cavalo e em uma emboscada. Por descuido, morreu sem glória. O inimigo, os guerreiros Zulus nem sabiam quem ele era. Em uma guerra que não era sua, o seu corpo foi encontrado depois, com 17 golpes de lanças. Naquele momento, Eugênia, com 53 anos, não havia perdido só o filho. Havia perdido também o seu objetivo. A morte do príncipe imperial acabou com todas as esperanças de restauração do império e Eugênia ficou completamente arrasada. Decidiu levar luto para o resto da vida e apenas seis meses depois, ela receberia outra pancada. Sua mãe, a condessa de Montijo, Dona Manuela, faleceu em Madrid. Em menos de 10 anos, Eugênia havia perdido quase tudo. A glória do império, seu marido, seu filho, sua mãe. Ela disse a seguinte frase, Parece que Deus quis me dar todas as coisas que se pode desejar para depois ir tirando uma a uma até me deixar apenas com as lembranças. Inquieta, ela teve que encontrar novos motivos para continuar e decidiu comprar uma mansão em Londres, um lugar para receber personalidades de todo o mundo e manter viva a memória da dinastia Bonaparte. Decidiu decorar a mansão com emblemas da casa Bonaparte e se a França Republicana queria pagar o reinado de 18 anos de Napoleão III, ela deixaria ali uma lembrança do poder do segundo império. Também mandou construir a Abadia de São Miguel, supervisionou pessoalmente toda a obra. A Abadia incluía uma cripta imperial, baseada na cripta da Basílica de Saint-Denis de Paris, onde o imperador originalmente desejava ser enterrado. A Abadia era de arquitetura francesa e estilo gótico. Eugênia enterrou ali os restos mortais de seu marido e de seu filho. A República ia se fortalecendo na França e permitiu que ela construísse uma vila perto da Costa Azul, a Vila Cernos, onde ela gostava de receber as suas amigas, Cici, a Imperatriz da Áustria e Vitória do Reino Unido. Mas o tempo ia passando e Eugênia continuou perdendo seus queridos. Em 1914, com quase 90 anos, ela viu o início da Segunda Guerra Mundial, quis ajudar cedendo a sua vila na França para receber os soldados feridos. Ainda assim, em meio a tanta carnificina, o governo francês recusou a oferta, por não querer se associar com o Segundo Império e nem receber favores da ex-imperatriz. Mas ela estava decidida em ajudar e abriu as portas de sua mansão na Inglaterra para abrigar um hospital militar e até tricotava meias para os soldados. No final de sua vida, estava quase cega de catarata e passou por uma cirurgia que foi um sucesso. Eugênia faleceu aos 94 anos no Palácio de Líria em 11 de julho de 1920. Se cogitou fazer um funeral na França, mas o país se recusou a prestar-lhe uma homenagem nacional. Seus restos mortais foram transladados à Inglaterra, onde o rei Jorge V e Mary Ditek assistiram uma missa em sua memória. A República Francesa fez o possível para que o evento não tivesse repercussão e enviou um telegrama à Inglaterra protestando contra as honras militares concedidas no seu funeral, mesmo que fossem em um país estrangeiro. Eugênia foi imperatriz da França durante 17 anos e passou 50 anos no exílio até a sua morte. A República Francesa quis apagar a memória dela, já que havia se estabelecido no poder com a queda do Segundo Império. Removida dos livros de história, ela foi ficando esquecida, ainda que como imperatriz foi uma autêntica protagonista, chegando a ser a mulher mais poderosa do Império. Seus restos mortais descansam junto aos do seu marido e do seu filho na cripta da Abadia de São Miguel, a que ela mesma mandou construir. Amém. 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 Amém.